E aí pessoal, esse é um Scumel da Kordge, é um Scumel Crusader Shattered Flattered Trailer Morris Young, auto-limitado, aperte. É um caminhão em inglês, é um caminhão da Old Series da Kordge, da série antiga, são os antigos, é uma miniatura muito bem detalhada, vocês podem ver aqui, a Kordge faz umas pinturas assim, os caminhões geralmente são muito pintados, uma coisa que é difícil tu ver um tipo de caminhão pintado desse jeito aqui no Brasil, na Europa eles usam muito. Então pode ver os detalhes da pintura, melhorou o foco aqui agora, então dá para ver os detalhes, ó, Morris Young, aqui embaixo o Heaven Howlash, que é os caminhões da Kordge, se tu entrar no site, tu vai ver que eles são, essa lacuna ali, os que são considerados caminhões, as carretas, né. É uma miniatura de metal, é na escala 1 para 50, os pneus são de borracha, pode ver aqui que é bem detalhado, tá, as rodas, bonita, o chassi em metal, ele é simples, né, não tem muitos detalhes, mas é forjado, é bem pintado e não tem rebarbas também, é um caminhão bem feito, mas é um chassi muito simples. Aqui tem a caixinha de bateria, provavelmente, o filtro de ar em plástico, a capine, como vocês podem ver, ela não é leito, ela é pequena, simples, aí eu tenho os detalhes das lanternas de cima da cabine, eu tenho aqui também os limpadores de vidro, né, dianteiros, tem os puxadores da cabine, porque ele bascula, né, que o motor, como ele é um caminhão frontal, eu tenho aqui esses apoios para a mão, que são de plástico, né, para o motorista subir no caminhão, as janelas traseiras, ele tem três janelas aqui, e na parte de trás, ele tem bem, assim, não muito detalhado, as lanternas traseiras, né, que são pintadas, não são de plástico, e uma pequena plaquinha, que provavelmente é o que tem na Inglaterra. Aqui, na parte de cima do cavalo, tem a quinta roda em metal, e a plataforma, que também é em metal pintado de cinza. E um detalhe interessante da Kord, é as mangueiras de ar. Essas mangueiras, elas têm esse engate aqui, ó, que vocês podem ver, e eles engatam na carroceria, então, ele fica engatado, é bem bacana, isso é legal da Kord. Aí tem um tanque só, isso aqui, se esse caminho viesse para o Brasil, provavelmente ele teria que ter dois, né, por causa da extensão do nosso território. Eu acho que o filtro de ar aqui em plástico, eu já falei, né, geralmente os modelos frontais têm um filtro de ar desse modelo aqui. E daí tem uma coisa interessante, o cano de escape dele é na frente, ó, embaixo, atrás do para-choque frontal. Isso eu achei legal, bacana, diferente, nunca tinha visto. Esse caminhão, por se tratar um caminhão inglês, eu não sei se ainda é fabricado, mas existem vários caminhos ingleses que não são mais fabricados, e a Kord tem uma linha grande desse caminhão, que vários modelos e cores e algumas gerações também. Então, esse vem engatado com uma carroceria muito bacana, que é essa aqui, que é Morris Young. Deixa eu só tirar ele aqui para mostrar melhor para vocês. Essa carroceria, quando eu vi a primeira vez, quando eu fui comprar ela, eu achava que essa lona aqui era plástica, mas não, ela é toda em zamaki, toda em metal. Então, é uma peça bem pesada. Então, ela é bonita, assim, ela parece real, se tu olhar, dá a impressão que isso é plástico, mas isso aqui é tudo metal, é uma peça só. Ela é forjada numa peça só, então, e encaixada num chassi de metal. Essa aqui é dois eixos com roda de borracha, aí o detalhe da roda, o cubo de roda é tipo um cromado, e tem aqui os pés da carreta que tem um abre e fecha para deixá-la mais alta ou recolher os pés. Aí, o engate dela é um engate que engata nas carretas da Tecno, e aqui atrás ela tem os para-barro. E na parte traseira, opa, aqui, ela tem as lanternas e o para-choque traseiro. O legal da Kord, que essas miniaturas, elas são numeradas. Então, todas elas acompanham um disco desse do velocímetro, com o modelo, o ano, no caso, esse aqui é um 2003, o número de série, e geralmente elas têm um número limitado de fabricação. Então, tem muito modelo limitado, que, ah, saiu mil. Por exemplo, a minha é a 347. Então, aqui está dizendo que só foi produzido 1.900, e foram distribuídas para o mundo inteiro. Então, eu tenho a 0.347. É a minha primeira Kord, eu nunca tive caminhão da Kord. Vou deixar aqui para vocês verem. Nunca tive caminhão da Kord, mas me surpreendeu o detalhamento do caminhão. Esse modelo aqui, ele vem sem os retrovisores, ele não vem com os retrovisores no caminhão, mas sim, ele vem, acompanha dentro da caixa, separado. Então, lembrando, é uma miniatura 1 para 50. Ela é em metal. É da inglesa Kord. Essa miniatura aqui, tu encontra ela nos sites especializados. Tipo, Mercado Livre, existem miniaturas da Kord, elas têm um preço legal. As mais novas são muito caras, mas essas Old, elas têm um preço bacana, acessível. Dependendo também do grau, da raridade do caminhão. São miniaturas muito bem feitas, muito bem pintadas. E tu pode comprar no Mercado Livre, ou importadores independentes. O que eu tenho a California Toys, que traz Kord. Eles são um dos importadores. Então, nessas lojas tu pode... Ou Minimund, que é uma empresa de Belo Horizonte, que também vende miniatura, e vende tudo quanto é tipo de miniatura que tu pode imaginar. Desde carro, caminhão, avião, diorama, tudo. Tem várias assim, a Hobby Online também, que é de Guarulhos. Que eu já comprei algumas coisas de lá. Agora, tem outras miniaturas de caminhão nacional, que é do Inácio, que é MD Trucks. Então, tu pode vir e comprar esses caminhões. Ou importar da Tecno, WSI, tem o Sward. Quem puder importar dos Estados Unidos, tem vários sites também. E na Europa também tem vários sites que vendem. E os Kord, tu pode comprar direto do site da Kord também. Só que daí vende em Inglaterra, né. Então, era isso aí, pessoal. Queria mostrar esse caminhão, que já me falaram que ele é exótico. Mas é uma miniatura muito bem feita, legal pra ter na coleção. Valeu, abração.